Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Ô mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Eu tô iPhone 14, mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Eu tô iPhone 14, mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Eu tô iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão Isso é iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão Isso é iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão Mas e se é o DJ Akazin, caralho só lança braba E se é o DJ Serpinha, o moleque é o latão O moleque é o latão O moleque é o latão Dois, dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Ô mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Que eu tô iPhone 14, mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Que eu tô iPhone 14, mulher, realizo tudo que me pedi hoje Me apresenta na sentada Que eu tô iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é o latão O moleque é o latão Mas e se é o DJ Akazin, caralho só lança braba E se é o DJ Serpinha, o moleque é o latão Seu cabelo eu puxo um forte e na tua check bota o fortão E se é o iPhone 14, tô forte, ela diz que não Tchau 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 Tchau